E o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul, gente, está com cursos abertos, disponíveis aí de graça para a população que queira se qualificar, viu gente? A Tati Simon, ela esteve no Instituto Federal e traz agora para a gente as informações a respeito desta qualificação. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está ofertando 1.470 vagas para cursos de formação inicial e continuada. Os cursos são à distância e 80 vagas são destinadas para o campus de Três Lagoas. São 40 vagas para o curso de vendedor e outras 40 para operador de computador. Estão disponíveis os cursos de espanhol básico 1 e 2, inglês básico 1 e 2, operador de computador e vendedor. Os cursos são ofertados em 15 municípios do estado. Entre eles, Três Lagoas, como explica o diretor-geral do IFMS, Valterizio Carneiro Júnior. Estão abertas 40 vagas nos cursos de operador de computador e 40 vagas no curso de vendedor totalmente à distância aqui do IFMS Campos de Três Lagoas. As inscrições vão até o dia 19 deste mês de junho e basta o ensino fundamental e a inscrição para ser aceito no curso. As inscrições já podem ser realizadas. Elas são feitas diretamente no site da instituição até o dia 19 deste mês. No entanto, os candidatos interessados nas vagas, mas que não possuem acesso à internet, poderão fazer a inscrição diretamente no campus do IFMS. As inscrições podem ser feitas por meio da central de seleção no site do IFMS, ifms.edu.br. Os cursos de operador de computador e vendedor são totalmente gratuitos e também totalmente à distância, por meio da plataforma Moodle do IFMS. Os inscritos serão selecionados e classificados por sorteio eletrônico, que será realizado no dia 24 deste mês. E as matrículas, em julho. Os cursos são de qualificação profissional à distância e possuem duração média de quatro meses. A previsão é que as aulas comecem ainda no mês de agosto.